De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus que é justo e santo, a fim de que ele tenha piedade de todos nós que somos pecadores. Invoquemos sobre nós, cantando o seu perdão. Senhor, bom pastor, que conheceis vossas ovelhas, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Invoquemos sobre nós, cantando o seu perdão. Invoquemos sobre nós, cantando o seu perdão. Ó Cristo, que procurais a ovelha desgarrada, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cristo, que procurais a ovelha desgarrada, tem de piedade, tem de piedade. Senhor, que nos conduzis. As pastagens eternas do céu, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Senhor, que procurais a ovelha desgarrada, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade. Deus todo poderoso, tem de piedade, 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 tem de piedade. Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Amém.